Olá, Guardiões e Visionários de Alimentos! Vocês estão me vendo? Eu não sei ainda se vocês estão me vendo ou não. A minha câmera aqui tá só do lado da TV, eu acho. Eu não sei ainda. Deixa eu tentar resolver. Gente, primeiro, boa noite. Segundo, perdão por essa demora. Mas é porque assim, da noite pro dia, o YouTube mudou suas regras de transmissão ao vivo. E hoje eu tive que aprender sozinho como fazer isso. A Cris me ajudou. Mas tive que baixar um programa, vincular, mexer com decodificador, coisa que não é na minha área. Eu entendo de regulatórios, eu entendo de rótulos, de qualidade, FSC, tudo isso. Mas definitivamente, dessas coisas de transmissão ao vivo, eu sou horrível. Tanto que eu acho que minha tela tá aparecendo só um quadradinho pra vocês. Eu não sei como é que eu faço pra melhorar ela. Sério, eu não sei como é que eu faço pra melhorar a imagem aqui que tá aparecendo pra vocês. Se ela fica um pouco maior ou não. Então, tô tentando aqui ver como é que eu faço pra aumentar essa tela ou reproduzir. Eu não tô achando... Mas enfim. Muitíssimo obrigado por todos ficarem esperando. Eu tô vendo aqui que tem 75 pessoas esperando. E sem muito delonte, sem muito contratempo, a gente já vai começar, porque a gente já se atrasou bastante. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês. Tá? Aqui. Por favor, confirmem se vocês estão vendo a minha tela. Tá? E é isso, pessoal. Eu acho que vocês estão me escutando bem. Acredito. Eu não sei se estão ou não. Só um minutinho. Vocês estão me escutando? Sim, sim, ok. Deu certo. Estou ouvindo e ouvindo muito bem. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Este é mais um Webinar da Tarta. Fico muito grato por vocês estarem participando. O tema é bem relevante. Eu peço desculpa porque na terça-feira que estava marcado, não conseguimos realizar o Webinar justamente por problemas técnicos. E hoje quase que não sai, mas o negócio saiu. E vai dar certo. Assim eu espero. E como vocês sabem, na Tarta a gente tem um lema, né? Se comida, se experimenta o conhecimento também. Só um minutinho. A Cris está dizendo que o som do WhatsApp está saindo aqui junto. Só um minuto, Cris. Pronto, tirei. Pronto, tirei. Tira o vídeo do YouTube. Tira o som do seu WhatsApp. A Cris está me dizendo. O som do WhatsApp está saindo um vídeo. Não deu tempo para me apresentar enquanto eu estava com o vídeo. Mas, se você já me conhece, eu sou o Daphne Didier. Eu sou tecnólogo de alimentos. Eu trabalho e tenho experiência na área de regulatórios há mais de 10 anos. Regulatórios e qualidade. Sou formado pelo Centec Cariri. Tenho especialização em biotecnologia. E MBA já estão certificados na qualidade na produção de alimentos. Também sou auditor lida, FSC 22.000. E no final do ano passado, eu publiquei um livro, junto com mais duas amigas, que é sobre produção e qualidade do mel. Para quem não sabe, ou já sabe também, eu sou o fundador e editor-chefe da Alimentos Consultoria, um dos maiores portais de legislação, onde você fica informado 24 horas sobre tudo o que sai de novo em todos os principais órgãos que regulam alimentos. Mapa, Anvisa, Inmetro, MDIC, Ministério da Justiça, Minas de Energia, Meio Ambiente, entre outros. E também sou diretor da qualidade de assuntos regulatórios e co-fundador da TACTA Food School. E eu tenho um lema que eu sempre digo que toda ideia aceita novas ideias. Então, minhas ideias aceitam. E principalmente por isso, é que nós hoje iremos falar sobre esse tema tão polêmico, que é a rotulagem nutricional frontal. É um tema que há tempo já vem sendo discutido na Anvisa. Eu acredito que vocês estão participando. Foi publicado recentemente duas consultas públicas, após ter tido uma TPS, uma tomada pública de subsídio, onde as pessoas participaram com um número muito grande com a participação. E isso mostrou para a Anvisa que o tema é bastante relevante. E quando a gente fala de rotulagem nutricional frontal, a gente fala aquilo que vai afetar todos os alimentos. Então, nós que trabalhamos na indústria de alimentos, que estamos aí vendo a cada dia as novas regras, novas exigências, Mais uma vez, temos mais uma norma aqui para nós começarmos a se adequar, a entender, ou já começar a trabalhar aí a sua gestão de planejamento e verificar como isso vai impactar na indústria, como você vai conseguir colocar em prática. Aí, para contextualizar, eu vou tentar ser muito rápido no webinar, porque nós estamos falando de duas consultas públicas que envolvem vários itens de rotulagem de alimentos. Então, eu vou tentar contextualizar um pouco mais rápido. Por que, então, rotulagem nutricional? O Brasil, ele foi um dos primeiros a adotar a rotulagem nutricional obrigatória como parte de estratégia de saúde pública e de uma alimentação mais saudável e adequada para combater o excesso de peso. Então, aquela medida, naquele tempo, forneceu aos consumidores, logo quando foi obrigatório no Brasil, que eles pudessem saber nos alimentos quais eram os nutrientes que eles estavam consumindo. E isso era obrigatório para a empresa e garantia o direito de informação ao consumidor. Nesse período que a Anvisa começou, quando foi regulado a rotulagem nutricional no Brasil, esse processo, além de garantir aos consumidores essas informações sobre as características básicas de composição dos alimentos, etc., que também fazia parte da implementação dessa rotulagem nutricional, esse processo acabou contribuindo aqui, para assegurar esses direitos, como eu falei, das características dos alimentos. O Mercosul, nesse sentido, quando a Anvisa começou a rotular, o Mercosul se tornou também o primeiro bloco econômico a harmonizar a rotulagem nutricional, que foi justamente por esse processo que foi desencadeada pela Anvisa. Então, com base nisso, o Mercosul começou a se tornar e harmonizar esse rotulagem nutricional, o que, obviamente, acabou facilitando o comércio entre os países e, assim, facilitando as fronteiras de comércio entre o Brasil e outros países. A Anvisa, naquele período e não, sempre veio trabalhando e adotando medidas para garantir a qualidade desse processo regulatório, tanto que pensando nisso e pensando e sabendo que a rotulagem nutricional impacta de uma forma bem significativa à sociedade, ela tenta que os seus processos de elaboração, discussão, elaboração de minuta, a participação com a sociedade, consumidor, a sociedade, o setor privado, elas acabem sendo de forma dinâmica para que esse processo possa tornar o mais transparente possível. E, naquele período, ela também acabou lançando um relatório preliminar de análise de impacto regulatório sobre a rotulagem nutricional, que trouxe aquele diagnóstico sobre o atual problema regulatório, propostas, objetivos. Ela acabou identificando a comparação e opção de outros países e trazendo informações necessárias para que se pudesse começar a pensar em revisar essa rotulagem. Os elementos que ela reuniu nesse relatório de impacto, de preliminar de análise de impacto, permitiram identificar que o principal problema regulatório é a compreensão da rotulagem nutricional. Isso é fato. Eu sempre falo que até para nós, que somos profissionais da área de alimentos, às vezes é complexo entender como se dá esse processo, como se dá essa... A parte de compreensão, não só nós, óbvio, nós de profissionais de elaboração, mas o consumidor de entender o que está ali. Eu sempre falo que a gente, quando está elaborando rotulagem, ela não tem que ser de entendimento para a indústria, ela tem que ser para o consumidor. Então, pensando em toda essa parte do que aconteceu, da ideia que a Anvisa teve de levantar essas dificuldades que já eram apontadas por consumidores, ela acabou colocando em prática e trazendo, elaborando grupos, formando grupos técnicos, óbvios, para começar a se discutir a rotulagem nutricional. Foi mapeado vários grupos e causos de problemas que acabaram, que contribuíram na realidade para essa rotulagem nutricional. Mas, assim, de fato, qual era o problema identificado? A gente sabe que o consumidor em si tinha dificuldade de entender a rotulagem. Mas só era essa a questão que levou a Anvisa a realmente pensar na revisão de rotulagem nutricional, com a base naquele relatório de análise de impacto e com estudos dos grupos técnicos criados, a Anvisa conseguiu identificar alguns problemas. O primeiro dela é a dificuldade de visualização e leitura da tabela nutricional. Outra dificuldade era o conhecimento e o tempo exigido para a compreensão dessa tabela nutricional. Eu sempre brinco, né, quando você pega, assim, às vezes um pão de forma, qual é a medida caseira? Uma unidade e meia. Quem faz um misto com uma banda de um pão de forma e a metade de outro? Não dá para fazer. Então, fazer cálculos de RENINHA de 3, para entender, às vezes, quanto está se consumindo dos alimentos, não só para o consumidor, como nós também somos consumidores, mas não só para o consumidor que não é profissional da área, é difícil. Imagine você ter que trabalhar isso dentro de uma rotulagem que é obrigatória. Outro item identificado foi a dificuldade de comparar o valor nutricional dos alimentos. Isso é óbvio. Eu pego um biscoito, onde ele tem uma informação nutricional X para 30 gramas, que são 3 unidades. Depois eu tenho outro biscoito, que a medida caseira são para 4 unidades. Então, como eu faço comparação? E o consumidor, mais uma vez, sempre fica lesado no sentido de que a informação não é clara, não é objetiva, não é transparente, mais desinforma do que informa. Outro item que foi identificado, outro problema identificado, foi as confusões geradas sobre a qualidade nutricional do alimento, por motivos diversos, que incluem a baixa precisão e a abrangência das regras e das inconsistências das informações no rótulo, que pode mascarar ou distorcer a qualidade nutricional. Isso a gente tem muito evidente quando a gente faz claims de informação nutricional complementar, quando nós dizemos que o nosso alimento é rico em proteína, rico em vitamina, mas ao mesmo tempo ele tem um alto teor de gordura, ele tem um alto teor de sódio. Então, fica difícil entender que um produto que é fonte de proteína, ao mesmo tempo, ele tem um alto teor de gordura, às vezes, tão grande. E o outro problema identificado foi o baixo nível de educação alimentar e nutricional. Isso, sim, tem mais a ver com políticas públicas e que a Anvisa ainda continua trabalhando para tentar resolver e ajudar os consumidores a entenderem melhor. Mas, não só isso, a partir desses problemas que foram identificados, esses problemas regulatórios, que levaram, problemas regulatórios principalmente de entendimento da informação nutricional, a Anvisa começou a traçar alguns objetivos. E foram traçados cinco objetivos específicos para começar a pensar e chegar até onde nós chegamos, que é a consulta pública 707 e 708. Um deles é aperfeiçoar a visibilidade e legibilidade das informações. Reduzir as situações que geram confusão ao consumidor quanto à qualidade nutricional do alimento. Ainda não estou completamente convencido que chegamos lá, mas estamos no caminho. Facilitar a comparação nutricional entre os alimentos, aprimorar a precisão de valores nutricionais declarados e ampliar a abrangência das informações nutricionais. A partir desses objetivos, a Anvisa voltou a ter mais reuniões, conversou com o setor privado, conversou com representantes da sociedade. E após extensas discussões, a Anvisa acaba publicando as consultas públicas. Desses objetivos, nasceram um conjunto de medidas normativas, que tem o intuito principalmente de revisar essas regras que atualmente temos para alimentos. O primeiro dela foi pensado no modelo de rotulagem nutricional frontal, onde se gerou grandes discussões e nem todos ainda estão satisfeitos. Se é semáforo, lupa, losangulo, a tabela nutricional em si, como ela se apresenta, e as alegações nutricionais. Esse conjunto de medidas que a Anvisa colocou como principal, e que são temas da consulta pública, é o que eu vou tratar agora com vocês. Quando se fala de rotulagem nutricional frontal, em relação aos modelos que já existiam, foi verificado que vários países já tinham adotado alguns modelos em complementação à tabela nutricional, para comunicar de uma forma simples, visível, os principais atributos nutricionais daqueles alimentos. A Anvisa, dentro do relatório de impacto, relatório de impacto regulatório, a Anvisa categorizou os diferentes modelos de rotulagem nutricional frontal. Aqueles interpretativos, que eles combinam vários critérios para estabelecer uma indicação sobre o nível de saudabilidade. Essa imagem aqui e esses modelos estão no relatório de análise de impacto regulatório sobre o rotulagem nutricional, que foi publicado esse ano, em setembro de 2019. Então, aqui a gente tem aquele modelozinho de selos falando sobre a qualidade, do score, que estava sendo muito defendido, que tinha que ter. E esse tipo de modelo aqui, levantado pela Anvisa na discussão, ela disse que ela chegou à conclusão que fornece um julgamento, opinião, orientação sobre o alimento, mas não traz informações específicas sobre nutrientes. Outro tipo de modelo bastante utilizado foram os selos interpretativos. Aí, aqui sim, nós temos a lupa, que foi o atual modelo, o losango, o semáforo, que foi proposto também pelo setor privado. E nesse tipo de modelo, a Anvisa entende que eles informam, dentro de um único modelo, um conjunto de nutrientes específicos, o que tornaria, ou não, há um entendimento mais simples, mais fácil, do que se realmente quer transmitir ao consumidor. Outros tipos de modelos foram identificados, são aqueles não interpretativos, que, de certa forma, já tinham sido, ou estavam sendo usados de forma não harmonizada por algumas empresas, que é onde elas traziam para frente do rótulo a informação nutricional. E tem aqueles modelos, modelos híbridos, que traz tanto essa informação nutricional para frente, como ele também faz uma mudança ali com o modelo interpretativo, o semi-interpretativo. E, de forma geral, esses foram os modelos identificados pela Anvisa. As discussões continuaram, teve a TPS, discussões, reuniões da Anvisa com os grupos técnicos, até que se chegasse ao modelo que foi proposto. Em relação à tabela nutricional, as alterações propostas, elas tiveram o objetivo de solucionar alguns problemas, causas raízes, relativo à declaração das informações que dificultavam a cumprir a rotulagem pelos consumidores, e que deveria garantir, no mínimo, a consistência com a declaração de rotulagem frontal. De forma geral, as principais mudanças propostas pela Anvisa na tabela nutricional são essas, que é a inclusão de nutrientes, que são relevantes para a saúde, a declaração de número de porções, tabela nutricional em 100 gramas, valores de referência para o cálculo de VD, e definições das regras de legibilidade, que nós iremos tratar mais à frente, com mais detalhes. Durante esses debates que tiveram na Anvisa, ela também propôs que esses valores nutricionais pudessem ser determinados de três formas, com análise laboratorial, cálculo indireto e cálculo indireto, utilizando a informação do fornecedor e utilizando as tabelas de composição, que vai ser tema mais à frente, nós vamos tratar mais especificamente. E por fim, desse conjunto regulatório que foi proposto para a revisão das regras de rotulagem nutricional, são as alegações nutricionais, que naquele relatório preliminar, foram propostas várias alterações nas regras dessas alegações. Mas nem todas as mudanças, infelizmente, puderam ser exploradas, em função do tempo, limitação e até do próprio cronograma de trabalho que a Anvisa tinha proposto. E vale ressaltar, está de parabéns e um cumprimento até o momento. Pessoal, eu estou vendo que vocês estão falando aqui no grupo, vão fazendo perguntas e ao final eu vou tentar responder algumas. Então, em cima dessas alegações nutricionais também foi tratadas as categorias de alimentos que seriam executados, executados da alegação nutricionais e os critérios para utilizar a alegação nutricional. Apenas bebidas alcoólicas e similares é que seriam proibidos de vincular essas alegações. E nas alegações, a gente vai ver mais à frente, que era proibido o uso de qualquer alegação nutricional junto com a rotulagem nutricional frontal e proibia apenas o uso de alegações nutricionais para os nutrientes destacados na rotulagem nutricional frontal. Com base nesse eixo de conjuntos que foi determinado pela Anvisa, foi publicado as consultas públicas. Para contextualizar, nesse mesmo relatório de impacto que a Anvisa publicou, ela traz até aqui um histórico do que ela fez até o momento. Quando lá em 2011, ela fez o pedido de revisão do Mercosul para iniciar esse trabalho de revisão de rotulagem, chegando em 2014, quando ela criou o grupo técnico de rotulagem nutricional, que ele durou de dezembro de 2014 até abril de 9 de 2016, que teve o objetivo de identificar esses problemas que nós tratamos anteriormente. Já que em 2017, ela deu início ao processo regulatório, com esse relatório de análise preliminar do grupo técnico, com a chamada do CNPq da Anvisa, que subsidiou as pesquisas, com início até do próprio tema no Mercosul, e o paideal técnico sobre o retulagem nutricional frontal. Em 2018, teve o relatório preliminar e a consolidação do TPS, que foi a tomada pública de subsídios, onde teve uma participação muito expressiva das pessoas, e que isso me deixa até feliz, porque eu bato muito na tecla que os profissionais de alimentos não participam de consulta pública. E aqui, eu vi que muitas pessoas participaram. E até chegamos a 2019, quando as propostas de consulta pública, de fato, através dos diálogos setoriais que houve, foram, de fato, elaboradas e publicadas agora a CP 707 e 708. Enfim, quais são essas propostas de consultas públicas? Eu já falei para vocês, é a consulta pública 707, de 13 de setembro de 2019, e a consulta pública 708, de 13 de setembro e também de 2019, ambas publicadas no mesmo dia. A 708 foi publicada no Diário Oficial da União no dia 16, e o prazo de contribuição é do dia 20, que começou no dia 23 de setembro, e vai até o dia 7 de novembro. Então, não tem desculpa para você dizer que não vai participar. A 708, ela traz a proposta de instrução normativa, que estabelece todos os requisitos para a declaração de rotulagem nutricional, que são bases da consulta pública 708, 707. E a 707 também tem o mesmo prazo de contribuição, o mesmo dado tipo de publicação, ela já traz os requisitos de rotulagem nutricional nos alimentos embalados. Então, são duas consultas públicas, que são alvo agora de... que vocês devem participar e alvo desse webinar, e que trabalham em conjunto. Então, você tem a 707, que traz todos os requisitos, e na 708 você tem esses limites. A 707 vai ser proposta como RDC, e a 708 como instrução normativa. Vamos começar pela 707, que é onde traz todos esses requisitos. Já no capítulo 1, das disposições preliminares, ela diz que essa resolução vai se aplicar a rotulagem nutricional nos alimentos embalados. Pronto. Alguns itens é importante trazer aqui à mente, porque quando ela fala que se aplica a alimentos embalados, está falando de todos os alimentos que são embalados, e são alvos de informação de rotulagem nutricional. Já no capítulo, no artigo 2º, ela fala que esses alimentos embalados, são aqueles embalados na ausência do consumidor, incluindo bebidas, ingredientes, aditivos, e com a adivância de tecnologia, e também vai se aplicar aos produtos que são destinados exclusivamente ao procedimento industrial, e também àqueles a serviços de alimentação. Então, de forma geral, todos os alimentos que forem alvos, se forem embalados na ausência do consumidor, deverão estar de acordo com essa legislação, a qual ainda será publicada. Legislação não, alvos do tema da Consta Pública. Ela não vai se aplicar a águas minerais naturais, e águas naturais e adicionadas de sais, e ela vai se aplicar de maneira complementar à reformativa, que é a alvo da Consta Pública 708. Já no artigo 3º, é importante tratar, e eu trouxe para vocês, algumas definições importantes que a Anvisa trouxe. Uma delas é sobre açúcares adicionados. Ela define que açúcares adicionados são todos os monos e disacarídeos adicionados no anteprocessamento dos alimentos, incluindo aqueles oriundos da adição de açúcar de cana, açúcar de beterraba, açúcares de outras fontes, mel, melasso, extrato de malto, sacarose, glicose, frutose, lactose, dextrose, açúcar invertido, xaropes, maltodestrinas. Olha aqui, as maltodestrinas. Antes nós tínhamos muita confusão, ainda temos, na realidade, porque a legislação ainda está em vigor, se a maltodestrina é entendida ou não como açúca adicionada. Na proposta que está em Consta Pública, a Anvisa já deixa bem claro que a maltodestrina vai ser entendida como açúcar adicionado. Ou qualquer outro carboidrato, continuando a definição de açúcares adicionados, hidrolisados e ingredientes com a adição de qualquer um dos ingredientes anteriores. Menos os poliois, os açúcares adicionados, consumidos pela fermentação ou pelo escurecimento não enzimático, e os açúcares naturalmente presentes em vegetais inteiros, pedaços, em pó, desidratados em polpas, purês, pastas, sucos, sucos concentrados em vegetais. Então, fica bem mais claro e a definição fica mais visível e transparente para entender de fato o que vai ser considerado como açúcar. Outras definições importantes, alegações nutricionais. Ela diz que é qualquer declaração, com exceção da tabela nutricional e da rotulagem frontal, que indique que o alimento possui propriedades nutricionais positivas, relativas, aqui tem um erro, tá gente, perdão, ao seu valor energético ou ao seu conteúdo de nutrientes, contemplando as alegações de conteúdo absoluto ou comparativo ou de sem adição. As alegações nutricionais de conteúdo absoluto são aquelas que descrevem o nível ou a quantidade de valor energético ou nutriente contido neste alimento. E já as alegações de valor de nutricionais de conteúdo comparativo é aquelas que comparam os níveis ou a quantidade de valor energético ou dos mesmos nutrientes contido em alimento de referência. É basicamente o que nós temos hoje, ainda vigente, mas que ela trouxe uma definição mais clara. Ela também define embalagem individual, isso é interessante, mas a gente vai saber porquê, que ela diz que é aquela embalagem cujo conteúdo de alimento seja menor ou igual a duas porções definidas no anexo 5, nós iremos ver qual é. Painel principal, ótimo, né? Que é a parte da rotulagem onde se apresenta de forma mais relevante a denominação de venda e marca ou logotipo caso existam. Eu sei que parece óbvio para vocês definir o que é painel principal, mas tem muitas pessoas que às vezes ficam com dúvida, por exemplo, se a denominação do produto pode ou não ser no painel principal e o que seria o painel principal. Que às vezes é fácil quando eu tenho uma embalagem, um saquinho, mas quando eu tenho embalagem que ela é cilíndrica fica um pouco mais difícil. E, outra definição importante é o alimento de referência, que aqui é a versão convencional do mesmo alimento que foi alvo de declaração de informação, de alegação nutricional de conteúdo comparativo ou de sem adição que vai servir de padrão de comparação para realizar ou destacar essas modificações de atributos nutricionais que seja reduzido, aumentado ou sem adição. Então, fora essa, ela traz várias outras definições que eu aconselho vocês lerem. Por exemplo, ela traz definição do que é alimento in natura, do que é carboidrato, gordura saturada, monossaturada, poliinsaturadas, totais, ômega 3, ômega 6, porção, serviço de alimentação, tabela de informação nutricional, então, várias outras definições que são importantes para o entendimento e até a aplicação da legislação quando ela, de fato, for publicada. Com isso, nós temos ainda que levar em consideração uma definição que ela trouxe que é de rotulagem nutricional e rotulagem nutricional frontal que são diferentes, tá? ela trouxe em destaque. Rotulagem frontal é definida como toda declaração destinada a informar esse consumidor sobre as propriedades nutricionais do alimento, que compreende a tabela de informação nutricional, a rotulagem nutricional frontal, as alegações nutricionais. Então, quando se falar de rotulagem nutricional, esses três eixos estão inclusos. A rotulagem nutricional frontal, só por definição, é a declaração padronizada simplificada desse conteúdo de nutrientes específicos no painel principal do rótulo do alimento. Então, entendo bem a definição e a diferença. Quando eu falar de rotulagem nutricional, eu estou falando de todos esses três contextos juntos, e rotulagem nutricional frontal é apenas aquela declaração simplificada que vai vir no painel principal dos produtos. já no capítulo dois, ela começa falando sobre a tabela de informação nutricional. Ela diz que a declaração da tabela de informação nutricional é obrigatória. Então, eu tenho que colocar nos meus produtos. Quais são? Os alimentos embalados na ausência de consumidores, incluindo bebidas, ingredientes, aditivos alimentares e guardiões de soquinologia. Inclusive, repetindo o que tem no capítulo dois também da proposta, aqueles que serão destinados exclusivamente ao processamento industrial e ao serviço de alimentação. No parágrafo primeiro, ele diz que o que está disposto se aplica de forma voluntária nos alimentos que estão no anexo 1. Então, apesar de dizer que é obrigatório para todos esses alimentos, ela é voluntária para algumas categorias, desde que quais são essas categorias de alimentos. São os alimentos cuja superfície visível de roculagem são de menor do que 100 cm³, bebidas alcoólicas, cerveja sem álcool, citras sem álcool, vegetais in naturas, carnes, pescados e frutos do maio embalados in naturas e refrigerados. Então, o anexo primeiro da instituição normativa, que é tema da consulta pública 708, ela já traz esses alimentos cuja declaração de tabela de informação nutricional é voluntária. Então, voluntária quer dizer que não é obrigatório, mas se você quiser fazer, você pode. Desde que você pode fazer a adição de nutrientes essenciais conforme a portaria 3198, que aprova o regulamento técnico referente a alimentos adicionados e nutrientes essenciais, você vai poder fazer a aplicação da tabela de informação nutricional de forma voluntária para os alimentos que estão naquela planilha, desde que eles também tenham adição de substâncias bioativas, que quem regula é R1616 de 99, alegações nutricionais e propriedade funcional de saúde, que é RDC 18 de 30 de abril de 1999, se a memória não me fale, que ela estabelece as diretrizes básicas para análise e comprovação de propriedade funcional ou alegação de saúde em rótulos de alimentos. E naquele caso, os alimentos que são ao processamento industrial, que é exclusivamente para processamento industrial, essa informação pode ser fornecido não necessariamente no rótulo, mas em documentos que acompanham. Então, mesmo esses alimentos não sendo obrigatório e voluntária, eles só poderão estar presentes quando eles atenderem a um desses quatro requisitos aqui, tá certo, pessoal? a tabela de informação nutricional também deve conter declarações de quantidade de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras saturadas, trans, fibra e sódio. É basicamente o que nós temos hoje, com a diferença de açúcares adicionados. Então, o aviso trouxe essa notificação, hoje, o que nós temos de obrigatório são todos esses, menos esse açúcar adicionado, que é o tema da proposta aqui de consulta pública, e ainda também poderão ser adicionados outros nutrientes. Por exemplo, qualquer outro nutriente ou substância bioativa que seja objeto de alegação nutricional, de alegação de propriedade funcional ou de saúde, também pode ser alvo da tabela nutricional. Qualquer outro nutriente que esteja em quantidade por porção, vale lembrar, igual ou maior 5% do VDR que está estabelecido no anexo 8 da CP708 ou também qualquer substância bioativa adicional no alimento. Então, qualquer um desses outros itens podem ser adicionados à tabela nutricional. A tabela de informação nutricional pode conter a declaração de quantidades de... Ele disse que pode conter, vale lembrar, não é obrigatório, pode, é uma condição de vitaminas e minerais, como eu falei, naturalmente presentes nesses alimentos, desde que também estejam com teores iguais e superiores a 5% do VDR e qualquer outro nutriente substância bioativa naturalmente presente no alimento. Isso aqui é interessante porque se eu tenho um nutriente que naturalmente ele está presente no alimento e ele atende ao requisito, eu vou poder colocar ele na informação nutricional do produto. no artigo 7 ainda fala que essa declaração das quantidades da tabela nutricional deve ser realizada de forma numérica observando o que? O nome dos constituintes e as respectivas ordens de declaração definidos no anexo 2 da instituição normativa e são esses aqui valor energético carboidrato em gramas açúcar estotais em gramas adicionado em gramas polioides em gramas proteínas em gramas só os aminoácidos que são em miligramas e as outras unidades medidas que deverão ser alvo da informação nutricional da tabela nutricional. além disso também o artigo 7 o inciso 2 que diz que as regras para arredondamento e para expressão dos valores foram definidas no anexo 3 da CP 708 e quais são? Esses aqui é basicamente o que nós já temos hoje para a que está atualmente vigente a diferença é que aqui nas regras já de arredondamento ele deixa claro aquela regrinha se a primeira casa for menor que 5 manter o número inteiro se for maior que 5 arredonda para número inteiro uma regrazinha que a gente já aplicava por questões matemáticas acima de 5 arredonda para mais abaixo de 5 mantém para baixo e as regras são os mesmos valores iguais maiores ou iguais a 10 sempre números inteiros ele retira aquela item que tinha de 10 ou acima de 100 que acima de 10 então vai ser sempre o número inteiro então 20 23 115 357 kcal sempre serão números inteiros para os valores menores que 10 e maior que 1 declarar apenas com um dígito decimal e quando a primeira cifra for 0 declarar o número inteiro isso aqui é basicamente o que nós já fazíamos só está de forma mais clara que quando por exemplo a cifra for 3,0 eu declaro apenas menos o 3 sempre para sabotar a vírgula e o 0 os valores menores que 1 em unidade de medida de miligrama ou micrograma declarar com dois dígitos e se a segunda casa for um 0 declarar apenas com um dígito decimal e se ele é menor que 1 em outra unidade de medida que não seja miligrama ou micrograma então seja grama nesse caso declarar valores com um dígito decimal as regras como eu falei são praticamente o que nós temos hoje só que de uma forma mais clara o que ajuda a realizar essa informação e consequentemente ajuda o consumidor a entender melhor as regras da tabela nutricional que ele está do alimento que ele está consumindo ainda sobre a informação nutricional a tabela as quantidades não significativas de valor energético ou de nutrientes e sua forma de expressão foram definidas que é justamente quando eu falo lá nas quantidades e a forma de falar quando eu tenho quantidades significativas que eu vou expressar como 0 ou 0 ele fala aqui perdão está indo voltando que foram definidas no anexo 4 da CP 708 por isso que eu falo pessoal que a Constituição Pública 707 ela é para ser respondida com auxílio da 708 porque ela faz muita menção para lá então quando vocês verem aqui instrução normativa XX de XX é porque sabe-se apenas que vai ser por instrução normativa mas não sabe ainda o número e nem o ano porque o processo regulatório continua andando então as quantidades não significativas desses valores energéticos foram declarados foram estabelecidos na anexo 4 onde por exemplo para dizer que o meu produto que ele não tem valor energético eu tenho que ter quantidade significativa menor ou igual a 4 kcal isso quando o produto não possui quantidade significativa de 100% ou na porção que fique claro aí sim eu posso expressar como zero mas se o meu produto possuir valor menor ou igual a 4 kcal porém não em 100 gramas ou na porção ou apenas na porção eu não poderei expressar como zero mais menor ou igual a 4 isso facilita porque às vezes nós tínhamos muitos alimentos que traziam a informação de zero na porção mas a porção estava basicamente para o que? era uma porção de 30 gramas mas o produto se trazia uma quantidade muito maior então na porção em si de 30 gramas ou 15 gramas não teria 4 kcal mas uma porção maior acabaria tendo e a Anvisa tentou resolver isso até para facilitar a comparação entre esses alimentos pode ser que um produto quando ele é comparado só na porção ele seja entendido como zero mas quando tiver para 100 gramas não e por que 100 gramas? porque é uma forma mais comum e mais fácil do consumidor entender não só para valor energético ele trouxe para carboidratos proteínas e para todos os outros nutrientes que são alvos da tabela nutricional para açúcares adicionados sem adição de açúcar o produto atende aos critérios estabelecidos para atributo nutricional sem adição de açúcar aí sim ele poderá ser zero se ele tiver a quantidade de açúcares adicionados menor ou igual a 0,5 o produto possui açúcar adicionado e possui quantidades não significativas mais uma vez em 100 gramas ou na porção aí eu não vou expressar como zero eu vou expressar como menor ou igual a 0,5 tá? isso deixa claro ao consumidor que realmente tem uma quantidade ali pouca mas tem do que de fato vem apenas o zero aí ele traz para lactose proteína entre outros na tabela de informação nutricional ainda ele fala que esse valor energético e UVD devem ser declarados sempre em números inteiros é o que nós já tínhamos atualmente e ele permanece na proposta de conquista pública as regras para arredondamento são as mesmas valores maiores que 10 menores que 10 igual a 1 menores que 1 em miligramas ou microgramas e menores que 1 em gramas o artigo 8 diz que a declaração das quantidades na tabela de informação nutricional deve ser realizada com base no produto tal como exposto a venda o que é isso? sempre em 100 gramas para sólidos ou semissólidos ou 100 mililitros para líquidos e por porção do alimento e medida caseira correspondente o que é isso? então quando eu trouxer a minha nova informação nutricional dos alimentos essa tabela aqui a declaração da informação nutricional deve ser feita com base nesse produto que está exposto à venda então sempre para 100 gramas e por porção e lembrando que a gente vê aqui que o UVD vai ser sempre o número inteiro e isso não se aplica aos suplementos alimentares vale ressaltar no artigo 9 diz que no caso de fórmulas infantis das fórmulas para nutrição interal e alimentos para erros inatos do metabolismo essa declaração das quantidades de nutrientes de informação nutricional deve ser realizada por quê? por 100 gramas para sólidos semissólidos igual ao outro mas do produto tal como exposto à venda e aqui também 100 mililitros do produto pronto para consumo conforme instruções de preparo indicadas pelo fabricante no rótulo o tamanho da porção na tabela nutricional ela deve ser declarada de acordo com o que foi definido no anexo 5 da CP 708 que são o quê? da CP 708 só um minutinho então lá na porque não está aqui o slide perdão pessoal lá na porção público 708 ele traz o anexo com todas as porções de alimentos e você vai ver qual é a sua porção que vai ser utilizada é basicamente o que a gente tem na 359 só que revisada e vale salientar que eu vou falar mais no final que a 359 quando essa for aprovada ela vai ser revogada enfim vamos continuar embalagens individuais é interessante notar que nesse caso aqui da informação do tamanho da porção quando ela for para a embalagem individual essa porção o tamanho dela deve ser declarado correspondente a quantidade do produto contido na embalagem a embalagem individual tem uma porção de 30 gramas a porção vai ser de 30 gramas tá se essa essa porção se for para produtos que requer um preparo antes do seu consumo já é diferente o tamanho da porção deve corresponder a quantidade do produto como é exposto à venda necessário para preparar esse produto conforme as instruções do fabricante então tem um produto e ele diz que para preparar eu utilizo dessa maneira com tantos ml de alho por exemplo para um produto em pó e ele vai formar e ele vai render sei lá 200 ml daquele produto então essa porção tem que ser como está exposto e para os produtos que requerem drenagem antes do seu consumo o tamanho da porção vai ser correspondente à quantidade do produto drenado vamos pensar lá na azeitona então eu tenho azeitona peso líquido peso drenado qual é a porção a porção é para o valor do produto drenado não ele com a quantidade de produtos líquidos conteúdo líquido ainda pessoal desculpa se de vez quando eu paro mas como eu estou sozinho no webinar eu estou olhando aqui se vocês estão vendo ou não vai dizer lá se está dando um problema ainda sobre o tamanho da porção vai ter os casos de produtos embalados contendo dois ou mais produtos diferentes natureza que requer consumo em conjunto nesse caso o tamanho da porção deve corresponder a soma das porções do produto então somo um com o outro 30 com 15 tomando a porção vai ser 45 para o produto embalado contendo dois ou mais produtos que já são diferentes natureza que não requer o consumo junto a porção tem que ser para cada um do produto e a gente vai ver que um dos modelos de tabela nutricional é aquele agregado onde eu posso colocar várias informações nutricionais por isso que ele traz essa explicação e para a porção embalada contendo várias embalagens individuais o tamanho da porção deve corresponder ao conteúdo de uma embalagem individual então se eu ter um produto com várias embalagens individuais a porção tem que ser daquele embalazinho que está ali vamos pensar numa sei lá numa caixinha com vários chocolates onde vem 15 barras de 10 gramas então a porção tem que ser de 10 gramas porque tem que corresponder a embalagem individual que está sendo ofertada ainda para falando do tamanho da porção quando for aditivos e coadjuvantes esse tamanho vai ser definido pelo fabricante então conforme as instruções de preparo que ele indicar no módulo vai ser o tamanho da porção já para suplementos alimentares essa porção deve corresponder à quantidade de área recomendada pelo fabricante e de acordo com cada grupo populacional do seu consumo que o produto vai ser indicado no rótulo e por fim para alimentos para fins especiais não contemplados no artigo 9 da resolução o tamanho da porção deve ser definido pelo fabricante de alimentos então todos os alimentos que não estiverem contemplados no artigo 9 dessa RDC que será publicada ou é alvo que é alvo de consta pública a porção deve ser definida pelo fabricante considerando o que a finalidade é a forma de uso desse produto de acordo com cada grupo populacional do qual o produto está sendo indicado e por fim alimentos que não tem porções definidas como vai ser a porção deve corresponder à porção daquele alimento que por sua característica nutricional seja comparável ou assimilado o que é isso tem um produto que ele não está definida a porção e ele não está dentro do artigo 9 então vou pegar o que vou pegar um produto que seja que seja não que contenha que tenha uma característica nutricional similar que possa ser comparado e vou utilizar essa porção a mesma porção para definir o tamanho da porção e esses alimentos também que não tem porção definida não possuem nenhuma característica nutricional comparável vamos pensar aqui em alimentos inovadores que ainda estão na mesa de bancada que serão lançados e que é alvo ainda de muita discussão de muitos problemas até hoje essa porção deve ser definida com base no valor energético de acordo também do grupo populacional então essas regrinhas para a tabela de informação nutricional relativas ao tamanho elas mudam elas irão mudar no artigo 11 o número de porções contidas na embalagem do alimento deve ser declarado na tabela de informação nutricional então continua o mesmo vou ter a minha porção de tantas gramas qual o número de porção x porção de xícaras caseiras esses valores para arredondamento e para expressão foram definidos no anexo 11 lá da CP708 que vai ser a futura instituição normativa número x e esse item não se aplica às embalagens individuais tá certo pessoal tá aqui as regras para arredondamento está dizendo o que que embalagens com 3 ou mais porções inteiras ela não se aplica a forma de arredondamento não tem então tem que declarar quantas vierem quantas forem e a forma de expressão as porções é por embalagem números sempre inteiros e embalagens com mais de 2 porções não inteiras aí tem a regra de arredondamento aquela regra que a gente de matemática se é menor que 5 mantém o número inteiro e se é maior que 5 arredonda para o número acima da em uma unidade e as porções por embalagens vai ser cerca de números inteiros então vai ser cerca de 2 xícaras cerca de 3 colheres então valor aproximado tá certo na tabela de informação nutricional ele vai trazer as medidas caseiras mais apropriadas que deverão ser utilizadas para definir essas porções observando alguns requisitos quando forem empregados utensílios por exemplo xícara colher copo são essas medidas ou capacidades que deverão ser utilizadas então quando eu quiser expressar um copo eu tenho que ter em mente que esse copo equivale a 200 cm cúbicos ou 200 ml tá esse é o tipo de utensílios domésticos que a CP 708 traz desculpa pessoal o pessoal está falando aqui no grupo que para quem está travando eles enviaram um e-mail de confirmação que esse vídeo vai estar disponível depois com certeza Bruna vai estar disponível e no caso de embalagens individuais a medida caseira é a embalagem tá então a própria embalagem vai ser a medida caseira nos demais casos que não se devem ser empregados as unidades fatias pedaços frações rodelas como hoje também já é utilizado e para expressar essas quantidades não inteira deve ser usada a fração mais próxima então o mais próximo seria uma unidade e não um quarto um quinto então a fração mais próxima do que for a quantidade não inteira da medida caseira que deverá ser utilizada na informação nutricional no artigo 13 diz que a declaração das quantidades da tabela de informação nutricional deve ser realizada adicionalmente em percentual deve ser realizada adicionalmente em percentual de valores diários então são os VDs que são e estão no anexo 8 da CP708 para os nutrientes que não possuem o VDR o VD não pode ser declarado então se o seu nutriente não tiver um VDR definido você não declara o VD quando as quantidades do valor energético ou de nutrientes não for significativa o VD deve ser declarado como 0 qual é as quantidades não significativas é que nós falamos acima as quantidades mínimas por exemplo açúcar de 0,5 e ele não e ele for definido como 0 então o VD também vai ser 0 isso ajuda porque as vezes nós tínhamos casos que o VD estava como 0 mas o VD estava como 1 enfim né em alguns produtos já tinha visto e no caso de embalagens individuais a declaração de que trata esse item deve ser realizada com base na embalagem individual a declaração da tabela de informação nutricional deve o que? seguir um dos modelos que foram definidos lá na CP708 quais são esses modelos? o vertical que ele traz como eu falei para vocês esse item de açúcares adicionados em gramas então hoje nós não temos isso no nosso rótulo como obrigatório e ele traz essa colunazinha aqui de 100 gramas também então vou ter o meu produto tem 100 gramas na porção que eu estou definindo aqui e o VD tá certo? esse modelo vertical ele pode ser simplificado que é para quando eu não tenho ou eu tenho nutrientes que não tem quantidades significativas então mantenho as três colunas só vou suprimir aqueles que não tiverem tem o modelo horizontal que é a mesma forma só que ele está ele traz as mesmas colunas e ele se modifica um pouco da vertical porque na vertical a inflamação nutricional vem aqui acima e na horizontal ela vem na lateral tá? porções por embalagem ou porção por gramas ou ml ou microgramas a mesma questão os nutrientes aqui as três colunas e eu posso ter também ela de forma simplificada e o outro modelo que foi proposto pela Anvisa nessa revisão é o agregado lembra que eu falei que no produto que tiver um produto que tiver produtos com tamanhos diferentes tês diferentes deverão trazer informação para cada um é justamente esse modelo aqui eu tenho um alimento que dentro dele vem um ou vem uma unidade de 30 gramas e outro vem uma unidade de 80 gramas então eu vou usar informação nutricional agregada onde eu vou esclarecer cada produto que tem dentro do meu produto e trazer essa informação nutricional tá? eu já vi alguns produtos no mercado que trazem isso aqui não era obrigatório mas algumas pessoas acabam fazendo o que também hoje não é correto porque eu tenho que trazer para o produto que está exposto essa informação nutricional principalmente os modelos simplificados eles só podem ser utilizados quando pelo menos 4 nutrientes ou valor energético estiverem presente em quantidade não significativa o que é isso? antes eu não tinha limite para usar o simplificado hoje eu tenho só posso usar esse modelinho aqui quando no mínimo 4 desses itens forem classificados como quantidades não significativas se eu tenho toda essa tabela aqui mas apenas proteína não significativo eu não posso usar o modelo simplificado eu vou trazer aqui vou declarar aqui o zero tá certo? e o modelo agregado pode ser utilizado nos produtos que contém 2 ou mais alimentos embalados como eu falei então tem 2 ou mais alimentos embalados eu utilizo esse modelo agregado no artigo 15 diz que esses produtos com embalagem que for menor ou igual a 6 centímetros cúbicos a informação deve ser declarada na embalagem secundária então facilita bastante na embalagem secundária com isso a gente fecha essa parte sobre a tabela de informação nutricional que ao meu ver na consulta pública de 707 é que traz mais informações que você tem que ficar mais atento aos pequenos detalhes o capítulo 3 da 707 já vem falar sobre a rotulagem nutricional frontal ela diz que também ela vai ser obrigatória para alimentos embalados na ausência do consumidor mas o que cuja quantidade de açúcares gorduras saturadas ou sódios sejam iguais ou superiores ao que foram definidos no anexo 12 quais foram esses limites são esses aqui açúcares adicionados quantidade maior ou igual a 10 gramas gorduras saturadas quantidade maior ou igual a 4 sódio quantidade maior ou igual a 400 miligramas isso para os sólidos semissólidos e para os líquidos os limites estabelecidos aqui devem ser aplicados sempre por 100 gramas tá aqui antes eu mostro para vocês que é o anexo 20 porque nós temos duas quantos duas quantidades aqui dois prazos diferentes quantidades para atender esses vão ser os limites definidos após passar o período de transição mas durante o período de transição os limites temporários serão esses um pouco maior praço adicionado é 15 gorduras é 6 e sódio é 600 após finalizar todos aqueles 31 meses se não me engano são 31 meses mais 12 são 40 é isso são 30 e poucos meses para tudo esteja adequado adequado esses valores aqui descem para esse então açúcar sai de 15 para 10 gorduras de 6 para 4 e sódio de 600 para 400 miligramas tá certo pessoal esse aqui é a lista de alimentos cuja roculagem nutricional frontal não vai se aplicar são apenas aqueles alimentos com painel principal inferior a 40 centímetros cúbicos hoje nós tínhamos a 100 e quando tiver para 100 centímetros cúbicos eu informo no painel na embalagem secundária alimentos embalados no ponto de venda do consumidor bebidas alcoólicas aperitivos cervejas cidras sem álcool ovos em natura leite de todas as espécies de animais mamíferos leite em pó queijos vinagre azeite de oliva fórmulas infantis e entre outros tá então para esses alimentos a rotulagem nutricional frontal não se aplica e o que é essa rotulagem frontal é justamente aquele símbolozinho com a lupa que vai ficar nos alimentos para esses aqui eles não se aplicam tá certo na rotulagem frontal a declaração da da rotulagem ela deve seguir alguns dos sete modelos que foram definidos tem que empregar sempre a impressão em cor 100% preta no fundo branco e deve estar localizado na metade superior do painel principal em uma única superfície contínua quais são esses modelos são esses aqui o modelo deve ser usado quando todos atendem a um limite lá de açúcar gordura e sódio então eu tenho aqui o alto em açúcar adicionado gordura saturada e sódio o modelo definido pela Anvisa após extensas discussões insatisfação da via e entre outros só o modelo de lupa então é esse que vai ser utilizado nesse caso aqui para quando atender os limites dos três o outro modelo é para quando for apenas açúcares e gorduras porque ele está mostrando esse modelo porque ele está mostrando que essa caixa em branco tem que permanecer não é porque só tem açúcar adicionado e gordura adicionada que eu não vou colocar esse espaço aqui esse espaço permanece só não vai estar preenchido e para quando for açúcar e sódio açúcar em cima sódio embaixo e esse espaço do meu vai ficar em branco esse item a Luisa acredita eu também acredito que ajuda ao consumidor entender melhor e fazer comparações e até escolhas mais saudáveis se agrada a todos não estamos falando de processo regulatório nem todos são agraciados com todas as suas demandas mas o momento de dizer se agrada ou não agrade sugerir alterações e agora ou faz agora ou então quando for publicada espera uma próxima revisão mas esse é o momento que vocês participarem esses são três modelos o outro modelo os outros modelos são esse quando for só gordura e sódio o outro quando for só açúcar só gordura e só sódio qual é a diferença desse modelo que eu estou falando geralmente é isso quando tiver um ou outro a estrutura do 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 modelo vai ser mantida só não vai ser preenchido o item da qual o limite não atingiu não foi atingido tá certo então era um vídeo já se antecipou prevendo possíveis gracinhas possíveis perguntas possíveis dúvidas ah o meu produto só tem gordura posso botar só uma tirinha pode desde que a estrutura permaneça os dois fiquem em branco olha aqui se for só gordura esse vai ficar em branco esse vai ficar em branco gordura saturada vai ser utilizada então você vai ter que fazer a vai ser que incluir essa informação em algum desses modelos e quase por fim as são as alegações nutricionais as declarações essas alegações dos rótulos dos alimentos embalados eles vão ser aplicados àqueles que são embalados para o uso do consumidor também e é voluntária desde que seja utilizado os termos autorizados para a vinculação que estão lá no anexo 11 que seja atendido os critérios de composição dessa rotulagem para a declaração dessas alegações que está lá no anexo 17 tá quais são? é basicamente o que a nossa RDC 54 2012 traz hoje baixo muito baixo não contém sem adição alto conteúdo fonte aumentada e reduzida se for fazer uma comparação entre essa nova proposta e o que nós temos vigente hoje na 54 o que é que muda? pelo menos o que eu observei até agora é só aqui o light que na nossa atual é só light aqui diz que é light em aí sim vou dizer que é light em gordura açúcar sódio o que também nós já fazíamos hoje e aqui fica um detalhe eu não sei se é a minha versão mas eu baixei novamente para ter certeza tá mas eu acho que a Anvisa teve um errozinho aí de digitação eu não sei se eu estou falando besteira ou não mas é o que eu estou vendo né eu estou até abrindo aqui observem que para os atributos de aumentado os termos autorizados são do reduzido e o do reduzido é aumentado eu acredito que teve aí um ctrl c ctrl v de alguém que não prestou tanta atenção e quem corrigiu ainda saiu com esse erro também não notou enfim eu não sei se é um erro ou não para mim parece mais um erro que está bem evidente porque os termos são autorizados para aumentado eles fazem referência ao que é reduzido e vice-versa né então aqui só preste atenção quando forem fazer as contribuições que esse aumentado aqui os termos são esses aumentado em mais e para reduzido onde o meu mouse está passando são esses aqui reduzido menos menos teor de e lá eu estou até abrindo aqui de novo já direto no site da Anvisa para ter certeza se está assim mesmo tá gente deixa eu abrir aqui é é isso mesmo no site da Anvisa está com esse erro essa imagem é da consulta pública então está aqui fica a informação tá Anvisa corrija e essas alegações nutricionais não podem ser vinculadas nos rótulos de bebidas alcoólicas aperitivo sem álcool cerveja sem álcool fermentado de fruta sem álcool fermentado de uva desalcoolizada e síndrome sem álcool então esses produtos eu não posso vincular a esses termos seja muito baixo não contém sem adição alto conteúdo fonte reduzido etc aqui são os critérios na NETX 17 por exemplo para dizer que o meu produto não contém valor energético ele tem que ter no máximo 4 quilo calorias por porção referência por 100 gramas e por embalagem individual então não é só na porção do produto ele tem que atender esse requisito na porção de referência 100 gramas em embalagem individual então ficou mais difícil dizer que o meu produto não tem calorias por exemplo e o termo calorias quilo calorias ou quical aqui abreviado né podem ser utilizados e substituídos na expressão valor energético então as regras elas permanecem praticamente parecidas mas elas trazem algumas informações mais claras e de certa forma para a valor energético ela deve ser alterada o que facilitará para o consumidor porque as vezes nós vemos produtos com alto com reduzido em gorduras mas o produto tinha um alto valor energético né porque ele atendia só dentro da porção agora ele tem que atender também para 100 gramas e as alegações nutricionais ó devem estar registradas em português com exceção do light tá outro item que essas alegações nutricionais quando elas forem baseadas em características inerentes do produto ela deve incluir aquela frasezinha que todo alimento desse tipo também possui esse característico por exemplo zero colesterol para óleo de soja todo óleo vegetal naturalmente não tem colesterol então isso vai ser permitido desde que eu coloque a frase que este este item essa declaração é comum para todos os alimentos dessas características de que forma com o mesmo tipo de letra utilizado na alegação nutricional com pelo menos 50% do seu tamanho cor e contraste com o fundo do rótulo e que garante a visibilidade e a legibilidade isso aqui é importante tá lá no artigo 29 dessa CP porque antes a gente colocava sem colesterol como todo óleo de origem vegetal colocava isso por força do quadro de defesa do consumidor e da própria RDC 259 que diz que eu posso adicionar qualquer informação que evite o consumidor se levado ao engano nessa revisão da rotulagem ele deixa mais claro você até pode fazer mas isso é obrigatório e agora tem regra para ela então é 50% do tamanho se eu uso uma alegação a zero gordura de 5 centímetros no painel principal essa frase tem que ter no mínimo 2,5 então isso ajuda o consumidor mais uma vez a entender e não ser enganado às vezes parece óbvio para nós mas não é se for minha mãe ou minha avó elas compram pensando que aquilo é vantagem e eu não tenho dúvidas e outro item ainda sobre esse requisito é que no caso que haja declaração nos casos que existe declaração de rotulagem nutricional frontal as alegações nutricionais não podem estar localizadas na metade superior do painel principal e nem utilizar caracteres do tamanho superior àqueles empregados então vamos imaginar um rótulo onde aqui acima vamos imaginar que esse critério de rotulagem é a rotulagem nutricional frontal aquele emblemazinho da lupa então se eu fizer alegações nutricionais ela não vai poder estar próximo desse emblema nem na parte da metade superior para cima só para baixo e isso ajuda também o consumidor a ser enganado porque ele vê lá rir em alguma coisa mas esquece que o produto é alto conteúdo em gordura alto conteúdo em sódio alto conteúdo em açúcares açúcares adicionados quase finalizando a CP 707 ela traz a determinação do conteúdo de constituintes da rotulagem nutricional e ela diz que para determinar esses valores nutricionais podem ser pelo menos por algumas das metodologias isso aqui é fantástico e antes não ficava claro e agora fica que o que? eu posso usar análise laboratorial de amostra para fazer a minha composição centesimal ou eu posso fazer o cálculo indireto partindo as cichas técnicas que os meus fornecedores disponibilizam ou eu posso ainda chegar aos valores nutricionais do meu produto por cálculo também mas a partir de ingredientes que estão em tabelas de composição dos alimentos isso é bom porque é o que já se faz na prática hoje só deixa de forma clara e objetiva nessa proposta de revisão também trazem algumas tolerâncias por exemplo as quantidades de açúcares adicionados gorduras saturadas e sódios não podem ser maiores do que o valor declarado no rótulo tá certo as quantidades de valor energético carboidrato gorduras totais gorduras trans e colesterol do alimento não pode ser superior a 20% e as quantidades de gordura aminoácidos fibras gorduras monossaturadas poliossaturadas vitaminas minerais não podem ser inferior a 20% do declarado qual a diferença? é que atualmente a nossa informação nutricional poderia variar 20% até 20% para mais ou para menos o que muda agora é que é até 20% então para esses nutrientes aqui carboidrato gorduras totais açúcares totais gorduras totais gorduras trans e colesterol ela não pode ser superior a 20% declarado então lá tem um lado declarando que é 10 gramas então não pode ser superior a 20% de 10 gramas tá certo? e a mesma questão dessa não pode ser inferior a 20% por que essa diferença? porque geralmente esses são os nutrientes que são utilizados principalmente os alimentos que vão ajudar os consumidores a fazerem coisas mais saudáveis ou não e por fim tem as disposições transitórias quando essa consta pública finalizar todos vocês contribuírem e ela for publicada a RDC nossa atual RDC 359 que é pra alimentos embalados que é pra porção a 360 que é informação nutricional e RDC 54 2012 elas serão revogadas tá? então quando ela for publicada elas essa legislação que é alvo da CP 707 propõe a revogação dessas consultas públicas dessas legislações atuais e está correto porque o que nós vimos aqui foi basicamente o que está contemplado nessas três legislações tá? outro item ainda que fica estabelecido o prazo de 18 meses pra adequação do produto que já se encontra no mercado né? então quando ela for publicada tem 18 meses os produtos destinados exclusivamente ao processamento industrial e a serviço de alimentação deveriam estar adequados quando ela entrar em vigor os produtos fabricados até o prazo final da adequação poderão ser comercializados até o seu prazo final e durante o prazo de 30 meses após a entrada em vigor dessa resolução a aplicação do artigo 17 poderá ser realizada com base nos limites do anexo 20 isso aqui gente é aquilo que a gente falou dos limites pra açíquitos adicionados gorduras e sódio tá? então até 30 meses quando ela for publicada são aqueles limites transitórios após 30 meses ficam os limites definitivos e essa resolução só entra em vigor 12 meses de sua publicação então entenda os prazos quando ela for publicada ela entra em vigor em um ano tá? quando completar um ano tem 18 meses pra que os produtos que já estão no mercado eles se regularizem então eu tenho um ano mais 18 meses eu tenho um total 30 meses aqui né? e o lado durante o prazo 30 meses após a entrada em vigor então quando entrar em vigor após um ano depois de um ano mais 30 meses eu ainda vou continuar utilizando aqueles limites transitórios tá? com isso pessoal a consulta pública 707 ela finaliza a 708 como eu falei ela é basicamente os nutrientes que os limites das tabelas que foram colocadas deixa eu tirar aqui com isso a gente finaliza óbvio a consulta pública 707 708 o objetivo foi mais trazer pra vocês uma explicação sobre o que poderá entrar em vigor deixa eu tirar minha tela aqui deixa eu voltar eu não sei eu tô no cantinho aqui da tela ainda tá? eu não sei resolver isso aqui mas tá no cantinho da tela com isso a gente finaliza esse webinar eu sei que são muitas modificações eu tentei fazer um resumo dos principais itens que eu acho que vai mais impactar tem vários outros itens que a 707 708 trazem e que são alvos de consulta pública e que vocês devem participar eu sempre falo que vocês tem uma obrigação uma obrigação ética na participação das consultas públicas vocês tem um dever profissional de levar essa informação e ajudar a Unvis a trabalhar melhor esses limites essas novas regras que irão entrar eu tava vendo aqui na consulta pública e dá pra ver até o momento acompanha aqui as contribuições recebidas até este momento foram recebidas 2.592 contribuições 5 são internacionais então no total são 2.597 olha que legal pessoal tem uma quantidade significativa já mas precisamos de mais contribuições o estado que mais tá até o momento que mais fez contribuições foi São Paulo com 1.168 seguido ali de deixa eu ver do Paraná com 120 não do Rio de Janeiro com 305 e por aí vai ela traz aqui uma demonstração por cidades também e de forma geral acho que até o momento quase todos os itens receberam as mesmas quantidades de de contribuições 8 8 3 4 a Maria não foi respondida uma uma olha mas o que está mostrando aqui é que dessas 2.597 pessoas poucas delas sugeriram sugestão alteração e exclusão a maioria responderam ou que concorda ou que não concorda o que já é bom 2.366 disseram que essa proposta possui impacto positivo eu também concordo só do 23 disseram que não tá e com isso nós viemos para algumas perguntas a Cris separou umas para mim aqui que foram muitas perguntas que foram feitas aqui no chat eu prometo responder todas em forma de post quando terminar o webinar eu vou copiar todas e vou tentar compilar as perguntas e depois publicar perguntas e respostas para vocês lá no site da Alimentos Consultoria mas vamos ver se eu consigo responder algumas aqui a Cris separou algumas mas também foram muitas viu vamos lá Tomás Nóbrega Rodrigues perguntou como proceder em relação a produtos que não tiverem sua porção determinada no anexo 5 isso a gente falou os produtos que não tiveram determinados lá ou ele vai ser feito de forma comparativa a um produto que tem uma característica nutricional bem parecida e se ele não tivesse me parecida quem vai determinar a porção é o fabricante a Anne Smith disse o seguinte a alegação de lactose poderá ser feita para qualquer produto não precisará mais ser alimentos para fins especiais a alegação de lactose apesar de ela estar sendo alvo aqui ela tem legislação específica então nós temos a RDC 135 que categoriza os alimentos que são para fins de alimentações específicas mas ele está em alvo aqui aparentemente para mim parece que sim mas a gente tem que ver com mais calma se esse entendimento é isso mesmo ou não acredito que os alimentos para fins especiais continuarão sendo regulados pela 135 no caso lactose que alterou na realidade a portaria 29 de 98 até porque a CP 707 ela não traz nada de alteração ou revogação da portaria 28 na 135 então entendo que não vai mexer com elas Mariano Palhano perguntou como vai ficar a medida caseira por porção de 100 gramas mas a gente viu no rótulo porção de 100 gramas porção da medida caseira que vai estar lá no anexo 5 da instrução normativa e o VD vai ter sempre da porção e 100 gramas porque 100 gramas para facilitar o entendimento e comparação dos produtos dentro do consumidor às vezes ele está com dois biscoitos ou com dois produtos parecidos que tem que são semelhantes ou às vezes são o mesmo produto mas tem porções diferentes então quando ele compara para 100 fica mais fácil Tomás perguntou novamente outro ponto e agora a variação para efeitos de fiscalização dos valores na tabela nutricional opa na tabela nutricional está bem limitada sim ele falou lá para carboidratos gorduras colesterol etc não pode ser 20% pode ser até 20% né e para minerais etc 20% para menos está bem definido agora a Bruna disse não seria o oposto a Bruna do lado de nutricional eu estou citado opcional desde que não contém alguns desses itens eu não entendi Bruna aqui pode ser que eu tenha me confundido em alguma coisa mas eu não estou entendendo sobre o que você perguntou mas eu vou verificar se eu acabei não me confundindo na minha fala se eu me confundi eu peço desculpa mas eu não estou lembrado do que você está falando aqui o Felipe Miranda perguntou tu não comentou mas também não será obrigatório para microempreendedores individuais ah Felipe eu não comentei mas lá no ela também fala que para microempreendedores não será obrigatória e lá nas definições ela vai dizer o que é o microempreendedor deixa eu ver se eu pego aqui agricultor familiar e empreendedor familiar rural é aquele que está definido no artigo 3º da lei 11.326.2006 observada a receita bruta em calendário de ano calendário até o limite definido no inciso 1º do artigo 3º da lei complementar 11.3.2006 que fala sobre o MEI o microempreendedor individual muito obrigado Felipe tudo bem que estou o link será compartilha para downloads não dá para ler na tela olha deixa eu ver aqui eu não vou conseguir compartilhar aqui no chat mas eu vou postar um texto e eu vou deixar o slide lá para download tá certo? eu prometo como eu estou sozinho hoje eu não consegui fazer muito com a minha parceira Cris está em viagem ela não conseguiu estar conosco aqui me acompanhando mas me ajudou aqui mandando as perguntas mas eu prometo deixar no post que eu vou escrever no alimentos após compilar todas as perguntas de vocês então não tem uma data ainda porque eu vou primeiro pegar as perguntas mas irei postar tá certo? tem mais perguntas aqui Valderes perguntou esse arredondamento terá grande impacto na sua nutrição interal pois as fórmulas irão mudar a configuração isso mesmo uma fórmula padrão 1 poderá se tornar a fórmula 1, 2 e meio isso é verdade eu não falei aqui mas elas terão impacto bastante positivo para a nutrição interal Felipe Miranda perguntou li um documento em reunião em agosto de perfis de rotulagem frontal será que devemos considerar esse perfil já que o valor do perfil 1 não foi considerado na CP? olha, esse é o valor proposto pela Anvisa eu não acredito que irá mudar os valores agora após consulta pública o que pode acontecer é que se houver muitas contribuições dizendo que não concordam, etc talvez o valor não é proposto não é comum mas pode ser que na realidade o processo não vá para a publicação ele volte para a consulta pública não estou dizendo que isso vai acontecer mas é uma possibilidade mas eu não acredito muito que a Anvisa vá aprovar um modelo a qual não foi tema de consulta pública tá certo? e para finalizar a Vanessa perguntou o seguinte Daphne existe previsão de data para oficialização dessa legislação após o período de consulta pública? como assim? para a publicação da consulta pública? ou para a entrada em vigor? se for a entrada em vigor nós falamos sobre esses prazos lá no... agora no final dos slides 18 meses, 1 ano após publicada etc e tal agora para a publicação que a Anvisa está prevendo eu vou até abrir aqui para ver se não houve nenhuma alteração ou se o calendário não foi modificado mas para a rotulagem deixa eu pegar aqui só um minutinho só um minutinho é o tema 4.8 da agenda regulatória rotulagem para alimentos se não houve modificação o tema proposto que é a parte de rotulagem nutricional no ovo tem uma proposta a ideia é finalizar a consulta pública e que ela vai ser publicada ainda no começo ou final ou começo desse ano deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui não tem com isso pessoal a gente encerra o webinar eu sei que tem muitas perguntas aqui eu estou vendo no chat como declarar o número de porções por embalagem em produtos com vários pesos por exemplo big bag de 10, 12 quilos a gente falou se for big bag se for serviço B2B então essa informação pode até não precisa estar no rótulo do produto pode acompanhar mas ela deve ser feita por porção e acaba não não indo na rotulagem do produto ela vai acompanhando outros produtos como a indústria pode garantir que não haja variação de açúcares gordura saturada de sódio enquanto que para um e para outros pode ter variação sem lógica é gente o tema realmente é muito controverso eu tentei trazer um pouco para vocês os principais itens que vão modificar não consegui óbvio falar sobre todos porque ela é extensa mas em contrapartida eu vou publicar um texto tentando tentando responder as perguntas de vocês e também não garanto que vou responder todas pode ter perguntas que eu não consiga responder mas pensando nisso a TACTA também já adiantando e pensando que pouca coisa vai mudar após a consulta pública a gente já está com um curso de rotulagens para tratar mais especificamente se você acha que não deu tempo entender tudo aqui que realmente não deu foi mais uma interpretação das consultas públicas do que uma explicação de fato do que irá mudar detalhadamente a TACTA já tem cursos para isso o curso de rotulagem que vai acontecer ainda esse ano em São Paulo Fortaleza Lajeado e Belo Horizonte irão já tratar das novas regras de rotulagem em São Paulo acontece dia 12 e 13 de dezembro lá no Coworking Sabiá em Fortaleza é esse mês dia 26 e 27 de outubro no Coworking Open House em Lajeado será dia 20 e 21 de novembro onde eu vou falar sobre rotulagem do que está em vigor e falar sobre as novas regras e em Belo Horizonte será nas datas de 7 e 8 de dezembro 7 e 8 de dezembro então não tem desculpa ou você faz em Fortaleza ou faz em Lajeado ou faz em São Paulo ou faz em BH você tem 4 locais para ir e explicar por dentro das novas regras nesse curso sim eu vou falar bem mais detalhado sobre essas novas regras como deverá ser feito como vai ser definida a porção etc e tal teremos tempo para fazer dinâmicas simulando as novas rotulagens e a ideia é conseguir trazer uma perspectiva maior para as novas regras que irão entrar em vigor com isso pessoal a gente finaliza o webinar você já passou mais de uma hora de webinar esse webinar vai ficar gravado para vocês assistirem quantas vezes quiserem eu agradeço muito a todos que assistiram eu estou vendo aqui que nós estamos agora com 66 pessoas assistindo já estamos com 87 minutos de webinar então sigam interlonga para vocês irem dormir direitinho porque amanhã estamos viajando para São Paulo temos curso Sinal de Semana de Legislação de Ativos Alimentares lá em São Paulo comigo e Cristina eu espero que vocês tenham gostado dúvidas eu vou pegar todas que estão aqui e vou tentar elaborar perguntas e respostas e publicar lá no Alimentos tá certo vamos lá de um blogueirinho não esquece de se inscrever no canal da Tata se inscreve ativa o sininho e não esquece de me seguir nas minhas redes sociais tá lá no meu perfil da Alimentos Consultoria Alimentos com U onde você fica por dentro de todas as legislações de alimentos lá no site da Alimentos onde você se inscreve de quebra já recebe um checklist para revisar sua rotulagem e fica por dentro todo mês de todas as legislações que foram publicadas tá certo pessoal então mais uma vez obrigado espero que possa ter ajudado eu vou tentar trazer outros webinários falando apenas de temas específicos como nós falamos são três conjuntos regulatórios para essas consultas públicas quem sabe eu faço um só sobre a tabela um só sobre a rotulagem nutricional frontal um só sobre as alegações e a gente vai ter um tempo de discutir melhor no mais pessoal muito obrigado super beijo para vocês e até a próxima tchau guardiões tchau visionários de alimentos tchau 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 tchau